Bom dia, família! Bom dia, Tarcinha! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveitem e já se inscrevam se ainda não é inscrito. E a nossa leitura de hoje é no livro de Efésios. Fala, Efésios, capítulo 1. Vamos lá, Nelco? Fala, vamos? Vamos! Isso! Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfras, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos Dele por meio da nossa união com Cristo. a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante Dele sem culpa. Por causa do Seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria Seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o Seu prazer e a Sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela Sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do Seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a Sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Este plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a Sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido. Desde o princípio, Deus nos escolheu para termos o Seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo dá a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao Seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são os Seus. Portanto, louvemos a Sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé. Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o Seu Espírito, o Espírito que os tornará escravos e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dEle e conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao Seu povo e como é grande o Seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao Seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à Igreja como o único Senhor de tudo. A Igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Filha amada, filha amada, amém! Tchau! 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 Tchau!